Opa, opa, opa Me recuerda que tú y yo Nos cortimos en un día gris Y desde ese momento yo me enamoré Ahora llene mi corazón Ahora llene mi corazón Ahora llene mi corazón Opa, 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 opa Y nunca desea Nuestra amor Aquí a tarde No estabas tan sola La lluvia caía Soñabas a solas Sin duda yo ya te llegué hasta aquí Y desde ese día no sé estaré sin ti Y nunca desea la lluvia Y mi amor por ti Ahora llene mi corazón Ahora llene mi corazón Oh, 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 oh Ahora llene mi corazón Oh, 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 oh Yo ya te llegué hasta aquí Y nunca desea la lluvia 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 Agora lheve em meu coração Agora lheve em meu coração Agora lheve em meu coração E o dia que seque a deslumar Agora lheve em meu coração Agora lheve em meu coração Agora lheve em meu coração E o dia que seque a deslumar Agora lheve em meu coração Agora lheve em meu coração